Bom solto e claro, e você que tá aí do outro lado, liga pra gente 3307-3951, 3307-3952. Tá querendo mandar mensagem de WhatsApp? Pode mandar que a gente também tá ligado com você. Alô você que tá ligado comigo pelo Facebook, alô você que tá aí ligado com a gente pelas nossas redes sociais. O Ivan Nascimento está pessoalmente respondendo os telespectadores pelo Facebook. Quer obter aquelas respostas de Ivan Nascimento, só Deus sabe o que vai sair, fale com ele pelo Facebook, ele tá conectado com a gente pelo Facebook. São 11 horas e 6 minutos, manhã chuvosa nessa quarta-feira, a noite toda choveu muito na cidade, em todas as zonas da cidade. Então já vou antecipar pra você que tá aí do outro lado, pra mandar a imagem pra gente de chuva. Não se esquece de descer o celular, de virar o celular, pra você poder filmar com o celularzinho deitado e fica melhor pra gente. Mas se não conseguir virar o celular e filmar com o celular deitado, tem problema não que a gente mostra de qualquer jeito aqui. Vamos começar com imagens lá do Bela Vista, é isso? Põe imagens aqui do celular lá do Bela Vista. Olha só que situação, completamente alagada a rua, né? Cheia de buraco, a chuva torrencial que caiu na cidade, tá bem virado esse celular mesmo. Não sei o que aconteceu lá dentro, viu, minha gente? Resolve isso aí porque tá estranho aqui na tela. Vamos resolver aqui, mas choveu muito lá na comunidade Bela Vista. E a gente tá acompanhando aí as imagens. Olha na Cachoeirinha, zona sul da cidade. Olha a situação da Cachoeirinha, do bairro Cachoeirinha. Muita chuva, chuva torrencial, alagou as residências, as ruas alagadas. Eita, isso foi porque chuva a noite toda, tá? Isso aí não é chuva de uma hora ou duas horas, não. É chuva de uma noite inteira. Próximo vídeo, de onde é que vem? Qual é o próximo vídeo? Vem de onde? Centro da cidade. Olhem as lojas no centro da cidade. Isso aí é uma galeria da cidade, infelizmente, alagada. E olha o desespero dos lojistas. Prejuízo danado. Olha isso, gente. Olha a rua completamente alagada. A gente vê ali, ó. Olha só que situação maior a prejuízo. Olha lá na Praça da Matriz, olha lá. Aquilo ali é o finalzinho ali da 7 de setembro. Olha só que situação. Ali bem em frente ao relógio. Olha a situação ali das ruas. Completamente alagada. Os carros ali também, olha só. E o pessoal que tá tentando socorrer dentro da loja não conseguiu não, viu? Teve que subir a calça, arregaçar a calça pra poder andar pelas lojas ali do centro da cidade. Já ali em frente ao relógio. 11 horas e 8 minutos. A gente vai trazer imagens também lá do Monte das Oliveiras. Madrugada. A chuva começou de noite ainda, por volta das 8 horas da noite. 8, 9 horas da noite. Essas imagens que você acompanha com o celular deitado. Muito obrigada. Você que enviou o celular deitadinho, pegou a imagem com o celular deitado. E essas aí são as imagens ainda de madrugada lá do Monte das Oliveiras. Nossa Senhora, alagada as ruas, viu? Alagada, casa alagada, tudo alagado. Qual é a próxima imagem? Traz pra mim. Eita. Essa imagem que você tá acompanhando é lá da rua José Bonifácio. Você tá acompanhando agora as imagens. Olha aí. Alagou também a rua. Rua completamente alagada. A gente tá acompanhando as imagens do bairro José Bonifácio. A rua completamente alagada. Mas como é uma descida, a gente perifica ali que não tá entrando muito nas casas não. Mas a rua tá descontrolada. Até agora, 11 horas e 9 minutos, a Defesa Civil registrou 11 ocorrências. A gente tá monitorando também essas informações da Defesa Civil. Choveu até, ainda pouco, 74 milímetros. Só agora em maio. Você acompanha agora as imagens lá de Santa Itelvina. Também com a rua alagada e empoçada. Você tá vendo ali, ó? Não tem pra onde escoar essa água. Ela fica ali empoçada na rua. Você acompanha as imagens lá do Santa Itelvina. Vários pontos de alagamento da cidade. Trouxemos imagens da Cachoeirinha, do Mostro das Oliveiras. Agora do Santa Itelvina. Trouxemos imagens do interior do estado. E Manicoré também. Manicoré também ficou alagada a rua. Olha aí. Você tá acompanhando a chuva forte lá em Manicoré. Olha só algumas ruas lá de Manicoré, interior do estado. As condições das ruas lá de Manicoré, interior do estado. Olha isso. Olha só, gente. Muita água. Choveu muito. Tanto na capital quanto no interior. Choveu no Amazonas inteiro. Olha a situação dessas ruas lá de Manicoré. Você acompanha agora imagens lá de Manicoré. Que chegaram pelo nosso WhatsApp também logo nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira. Uma forte chuva com alagamento lá no município. Ah, exemplo do que aconteceu também aqui na cidade. Porque a cidade também alagou muito. Viu, minha gente? A gente acabou de mostrar pra você vários pontos de alagamento na cidade aqui na capital. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra você que tá aí do outro lado também ocorrências de desabamento que a gente também recebeu pelo nosso WhatsApp, pelo 993-27-6649. E se você também tem alguma denúncia pra fazer sobre alagamento, sobre desabamento, desmoronamento, tá com medo de desmoronar alguma coisa, também manda pro nosso WhatsApp 993-27-6649. Telefone tá aí na tela. 11 horas e 11 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando a gente, manda sua mensagem, manda seu recado. Reclama também pelo nosso WhatsApp. Obrigado, pessoal do Facebook. Ivan tá aí, viu? Ivan tá aí. Aproveita pra falar com o Ivan. Quer falar com o Ivan? Ivan tá aí. Pode falar com o Ivan Nascimento que Ivan tá conectado com a gente no Facebook. Obrigado a todo mundo ligado com a gente pelas nossas redes sociais. E obrigado a todo mundo que vai... Todo mundo que tá acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Como é o nome da pessoa? O Jônio vão tá ligado com a gente no Facebook. Brenda ligada com a gente. Quem mais? Roberto ligado. Olá, Roberto ligado com a gente pelo Facebook.